Ah, ué, é o NaFly, cara? Ué. Então, vocês estão qualificados também para a final, como é que vocês estão sentindo? Eu nem sabia que o NaFly falava, cara. Olha aí, ele fala. Cara, vai ser muito legal, porque vai ser numa arena, né, na arena da Dinamarca. Vai ser muito legal sentir, né, a vibração da arena, eu tô ansioso. Ah, sim, no pique da Nuke, a gente sabia, né, que poderia ser o mapa que eles iam picar, então a gente tava preparado. Falando até por mim, né, eu olhei umas VODs deles na Nuke, e a gente tava preparado. A preparação, tudo que a gente fez, né, inclusive o Fallen, foi muito importante. Caramba, NaFly, assiste VOD, né? Eu acho que a gente jogou tantos jogos e mapas na Inferno, que a gente já tava, né, esperando uma série de coisas. E principalmente a gente sabia o que não podia fazer, né, a gente já, né, a gente... Inferno é um mapa, né, que no final do dia ele é tão apertado, ele é tão disputado, né, que tudo é no detalhe. Então a gente treinou muito o Inferno recentemente. E isso ajudou muita gente aí nesses últimos jogos que a gente jogou. A gente tá um pouco mais tranquilo. A gente tá sentindo que... A gente sentia que a gente ia ganhar aqui na Inferno. Ele sempre faz tudo que é possível pra, né, agregar e fazer coisas boas pro time. Dessa vez ele tava tranquilo e tava confiante, especialmente recentemente, né, com as coisas que aconteceram, ele se manteve confiante. Cara, pra mim, né, é sempre sobre a mentalidade que você tem e como que você entra no servidor pra jogar, né, então a confiança é a chave pra tudo. Você tá dizendo que você não tá realmente afetado por o que mais vai acontecer em torno de você. Ah, sim, não, eu tentei o meu melhor, né, pra que as coisas não afetassem. No final do dia, no Counter Strike, hoje em dia não tem leiteiro, né, hoje em dia é sempre difícil o jogo. Então, você precisa ter uma mente muito forte, porque você pode, né, até esse jogo aqui, a gente tava perdendo de 8 a 2, e você vence 2, 3 rounds e de repente você tá no jogo de novo, né, então você nunca sabe quando que é o round, né, que você vai ganhar e que pode voltar pro jogo, então você tem que tá sempre ligeiro. Ah, é muito bom tá classificado, né, pra Arena. É, é muito bom pra gente tá aqui, recentemente a gente teve algumas decepções, né, algumas coisas que aconteceram. É legal ter algum tipo, né, de recompensa, né, de saber que pelo menos em algum momento o nosso trabalho tá sendo, né, tá sendo recompensado e essa vaga, ela é muito boa por causa disso. Muito obrigado por suas respostas, mano. Feliz de novo, e nos vemos mais tarde. Obrigado.